Sr. Cole? Como essas três vítimas estão conectadas? E ainda não sabemos o padrão e o motivo desse assassino. Tian Yu-Ping e Qin Ye-Chun sumiram depois desse trabalho. Além disso, alugavam uma casa em uma área perigosa e não tinham contato com a família. Todos esses sinais indicam que o assassino premedita os seus crimes. Até agora descobrimos que Tian Yu-Ping e Qin Ye-Chun frequentavam o mesmo lugar. Ambas estiveram no Clube King.